Essa é a segunda edição do Hop Girls of America Best Brazilian Craft Beer, onde elegemos a melhor cerveja artesanal brasileira de 2022. A USA Hops importou 400 quilos de lúpulo de quatro variedades, cashmere, Eldorado, Idaho 7 e Idaho Jam. Nós selecionamos a dedo 10 cervejarias que receberam cada uma 10 quilos de lúpulo para produzir uma West Coast IPA. E eles foram julgados por 11 jurados especializados em cerveja. Meu nome é Guilherme, eu sou sommelier de cervejas e o atual campeão brasileiro como sommelier de cervejas. Eu sou a Júlia Reis, eu sou sommelier de cervejas, cervejeira. Meu nome é Celso, eu sou jornalista e sommelier de cervejas. Eu sou Bia Morim, eu sou sommelier de cervejas. Meu nome é Laura Damini, eu sou sommelier de cervejas e sou cervejeiro prático na cervejeria Bamberg. Eu sou a Laura Guiar, mestre cervejeira, sommelier de cervejas e Head de Conhecimento e Cultura Cervejeira na Ambev. Eu sou a Marina Pascolati, eu sou sommelier e mestre cervejeira. Meu nome é Dan Tibulets, eu trabalho na U.S. Consulate aqui em São Paulo. Eu sou a Aline, eu sou antropóloga, beer sommelier. Meu nome é Roberto Fonseca, eu sou jornalista e avalio cervejas desde 2007. Eu sou o Guto Procopio e sou há 10 anos do Let's Beer. Eu sou ele. Closubio, eu sou o diretor do Oficial da Agricultura, representando o Departamento da Agricultura aqui em São Paulo. E, em colaboração com a Huff Girls da América, estamos muito animados de estar hostando este evento para descobrir quem vai ganhar o segundo-best IPA aqui no Brasil. O terceiro lugar vai para a cervejaria Narcose. O segundo lugar vai para a cervejaria Tarantino. Primeiro lugar, campeão de cervejaria Coala Sambu! Cerveja SP!